Muito bem, vamos ver os preços do boi gordo, agora eu vou chamar o Sérgio Braga, porque está na hora das notícias da pecuária, oferecimento da agropecuária Omel, a genética de lucros, no ar, Davi. Notícias da pecuária, oferecimento agropecuária Omel, genética de lucros. Muito bem, Sérgio Braga, agora as notícias da pecuária, esse preço do boi gordo, precisa dar uma estabilizada. É, pelo contrário, a gente está vendo exatamente o contrário, uma volatilidade muito grande nesse finalzinho do mês de julho, há quem diga que preços firmes, mercado um pouco mais favorável, preço da rouba do boi gordo aqui no Brasil, só no comecinho desse mês de agosto, levando em consideração o dia dos pais, recebimento de salários, esse escoamento de carne nos mercados, nas gôndolas dos açougues, essa expectativa. Enquanto isso, os preços que estão sendo praticados para o mercado internacional, para rouba exportada, continuam apontando preços firmes, uma média de R$ 330 para o boi padrão China. E, é lógico, lá na B3, João Batista, e na B3 o mercado procura uma direção. Essa direção que, ao longo desse mês de julho, não foi encontrada não. Só uma ligeira recuperação dos preços, mas não recompôs aquilo que houve de perdas ao longo desse mês de junho, julho, e até mesmo o fundo do poço, quando a gente viu os preços no mês de maio. Lá na B3, o Davi da Luz pode colocar, nesse momento, todas as posições em queda. O agosto, sinalizando R$ 317,80, o setembro R$ 320,45, outubro R$ 322,60, o novembro R$ 324,05, uma queda de 1,04%, tanto para o novembro como o outubro 1,13%. O indicador CPS-AUC, R$ 322,75, subiu R$ 330,00, caiu ontem, caiu R$ 322,75, essa toada ao longo desse mês de julho. Quanto ao mercado físico, João Batista, a Scott Construtoria, pelo menos apontou estabilidade. Não temos os preços da Scott, mas, opa, temos, está aí, opa, Davi da Luz colocou no laço, né, os preços da Scott Construtoria. Estão R$ 320,00, R$ 303,50, a rouba negociada à vista em Barretos, São Paulo, Barretos, Arassatuba, R$ 305,50 no aprazo. Belo Horizonte, R$ 279,00, a vista R$ 280,50 no aprazo. Dourados, R$ 285,50, a vista R$ 287,50 no aprazo. Noroeste do Paraná, R$ 298,50, a vista R$ 300,50 no aprazo. A pressão é grande no mercado físico nesse momento, vamos ver o que acontece nesse mês de agosto. Lembrando, mais uma vez, João Batista e a todos que nos acompanham, que o Bloco de Pecuária tem aqui a participação efetiva, o apoio da Agropecuária, o Mel, lá do doutor Odivaldo Melo, de Campo Grande, genética de lucro com o Mel. Telefone para os melhores touros, garantidores aí de melhoramento, melhorados, melhoramento genético para o seu rebanho, você encontra em Mato Grosso do Sul, no 6719-9984-2633. A Agropecuária, o Mel, genética de lucro. A Agropecuária, o Mel, genética de lucro.